Olha o Edito, mais um acidente registrado nesse último final de semana Dessa vez aqui na 35ª rua com a travessa Leopoldo Menezes Era por volta de 16 horas quando o motociclista é identificado como Eduardo O mesmo é morador aqui do bairro, ele mora na 34ª, segundo populares aqui que viram acontecer o acidente O acidente foi da seguinte forma, um caminhão seguia na Leopoldo Menezes, sentido o quilômetro 5 Avançou a preferencial, a gente pode observar que não tem sinalização, está passando por um serviço de terraplanagem aqui no trecho E não tem a sinalização, segundo os moradores aqui, acidentes estão sendo recorrentes aqui nesse cruzamento E dessa vez foi de uma forma grave, onde deixou o Eduardo bastante lesionado, principalmente na parte da cabeça A colisão aconteceu exatamente aqui nesse cruzamento, os militares do corpo de bombeiro foram acionados, a polícia militar também Porém, Wellington, o condutor desse veículo entrou em alta velocidade, segundo informações aqui dos moradores Ele passou em alta velocidade, e o tráfego aqui de veículos é intenso, devido a melhora aqui na pavimentação E causando perigo também por falta de sinalização O Eduardo foi resgatado pelos militares do 7º GBM e encaminhado para o Hospital Regional do Tapajós Os moradores aqui do bairro acionaram a nossa equipe de reportagem solicitando sinalização Até mesmo uma lombada, alguma coisa que evite a velocidade de excesso aqui nesse trecho Porque está preocupante a recorrência de acidentes aqui nesse trecho da 35ª Rua, com a Leopoldo Menezes E aí Vamos lá.